Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva e o nosso tema agora é o nosso tema carro-chefe do canal. Essa pessoa pensou em mim hoje? Vamos ver pessoal se essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Mentaliza a pessoa e vamos descobrir se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, tá? Canal Enigma do Oriente, gratidão a todo mundo que faz do nosso canal esse grande sucesso, tá pessoal? Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Mentaliza a pessoa, mentaliza o montinho, quero lembrar vocês da promoção aonde eu respondo 5 pessoas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio, pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá pessoal? Deixe o seu like no canal, ative o sininho para você ser notificado toda vez que tiver um vídeo novo no ar. Tá bom? A minha gratidão a todos vocês que fazem do nosso canal esse grande sucesso. Será que essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Traz energia dessa pessoa para cá, por favor. Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tá pessoal? Quero lembrar vocês que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, qualquer feitiço, tá pessoal? Vamos desvendar, vamos descobrir se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Montinho 1, pedrinha branca. Montinho 2, a pedrinha azul. E montinho 3, a pedrinha marrom. Então, faça a sua escolha, mentaliza, e vamos ver. Vou afastar a opção 3, vou afastar a opção 2. Se não deu tempo para você escolher, basta dar pausa no vídeo, tá bom? Vamos no Montinho 1, a pedrinha branca. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Vamos descobrir aí. Canal Enigma do Oriente, traz a energia dessa pessoa para cá. Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Vamos ver, pessoal. Todo mundo curioso, né? Ou curiosa. Para você que escolheu a opção número 1, essa pessoa, Igor, pensou em mim no dia de hoje? Gente, a pessoa pensou sim, tá? A pessoa pensa que não vai desistir. Ela não vai desistir de você. Mesmo se sentindo ofendida, magoada, ela não vai desistir de você. Ela vai lutar por você. Por quê? Porque aqui essa pessoa tem muita paixão, tem muito fogo por você. Ela pensou em você com muita alegria. Essa pessoa é uma pessoa que está tentando ocupar a mente dela com outras coisas para não pensar em você. Mas de nada adianta, tá? Se a pessoa pensa demais em você, você é o desejo realizado para essa pessoa. Mesmo que ela não fale. E ela quer um relacionamento mais sério com você, tá? Você está fazendo falta para essa pessoa. Longe de você, ela está com depressão. Ela está com tédio. Ela está se sentindo muito mal. E ela quer uma nova oportunidade com você. Para a maioria das pessoas, eu vejo uma movimentação aonde essa pessoa vai sim fazer alguma coisa. Essa carta significa sucesso, gente. Uma mudança positiva acontecendo aí. Mudança positiva é referente a um desgaste, a um término, algo que aconteceu que não foi legal. Vejo uma mudança rápida nisso, tá? Se separaram, essa pessoa volta. Vai ter uma reconciliação, tá? Essa pessoa, ela está vibrando com mais equilíbrio. Está se sentindo mais madura. Está se sentindo mais racional. Essa pessoa é uma pessoa um pouco orgulhosa, mas o orgulho dela agora não quer dizer mais nada. Por quê? Ela está sofrendo, pensando em você demais. Ela quer acertar as coisas. Longe de você, o mundo está caindo na cabeça dessa pessoa. E ela está com muito medo de te perder de vez, tá, gente? Vejo que ela está com ferida no coração. Ela está querendo superar os desafios, tá? Está no momento de nostalgia. Está sofrendo, não está bem. Assim que ela pensou em você no dia de hoje. E ela pensa em retornar para a sua vida. Compreendeu, pessoal? Assim que ela está pensando em você no dia de hoje. Mas se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos feitiços, trabalhos, especialidade na área amorosa, tá, gente? Lembrando a vocês que Temos uma promoção por tempo limitado aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp sem necessidade de marcar consulta, tá bom, pessoal? Simples assim. Deixe o seu like, se inscreva e venha fazer parte do nosso canal. Opção 2, a pedrinha azul. Gente, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, mentaliza esse ser amado, traz energia dessa pessoa pra cá e vamos descobrir. Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Vamos lá, pessoal. Pra você que escolheu aqui a opção número 2, Igor, se a pessoa pensou em mim? Sim, gente. A pessoa pensa, sim, em você. Ela pensa numa harmonia, ela pensa em trazer bons momentos para o casal, ou seja, pra você e pra ela. Ela deseja trazer uma estabilidade pra passar essa fase, né, gente? Eu vejo que essa pessoa vai querer conversar com você, vai querer sentar na sua frente, conversar, dar aquele papo bem legal mesmo. Ela vai te procurar pra ter essa conversa, tá? Pode ter certeza que essa pessoa não vai deixar esse momento aí escapar. Ela pensa demais em você. Eu vejo que essa pessoa aqui é uma pessoa que ela pretende ter momentos favoráveis com você. Por quê? Ela necessita de uma conversa, porque tem amor aqui, tá, pessoal? Essa pessoa aqui tá com força, tá com coragem de tomar iniciativa. Ela hoje não está com problema no mundo e assumir o que ela sente por você. E ela vem, sim, cheia de desejo, cheia de atração, querendo resolver a situação de vocês. E ela vai trazer alguma novidade, alguma coisa que você pedia pra ela fazer, ela vai fazer e vai trazer essa novidade pra você. Hoje, ela vibra muito no equilíbrio, ela quer um sentido novo pra vida dela. Vocês têm uma conexão muito forte, tá, gente? A verdade veio à luz, na clareza dessa pessoa. Hoje, essa pessoa tá com mais clareza de tudo. Por isso que ela tá buscando equilíbrio, vai querer uma segunda chance e vai vir ofertar o amor dela pra você. Veja ela se comunicando e realmente fazendo tudo diferente de quando ela fazia, quando ela teve uma oportunidade e não deu valor a você. Veja ela superando os desafios, tá, pra poder chegar até você e ter uma reconciliação. Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela não quer mais um relacionamento desigual e a química de vocês é muito forte. Veja que ela não demonstrava sentimentos, mas agora ela vai vir mudada, tá bom? Ela pensou em você dessa forma. Mas se mesmo assim não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 2199 703 7548 Fazemos e desfazemos feitiços, trabalhos e especialidade na área amorosa, tá, pessoal? Promoção por tempo limitado onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp sem necessidade de marcar consulta, tá, pessoal? Este é o canal Enigma do Oriente e eu sou Igor Silva. Opção 3 essa pedrinha marrom se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Mentaliza essa pessoa, traz energia dessa pessoa pra cá e vamos ver. Essa aqui tá sofrendo, hein, pessoal? Opção 3 Vamos ver aqui se ela pensou em você? Vamos lá. Pra você que escolheu aqui a opção 3, como essa pessoa pensou e se pensou em você no dia de hoje? Essa pessoa tá arrependida, gente. Pensa em você com arrependimento. Chora pelo leite derramado. Aqui houve uma separação e abalou o mundo dessa pessoa. Essa pessoa te ama muito, deseja muito você. Você representa o amor pra ela. Mas eu vejo aqui que ela tentou te dar uma estabilidade, tentou realmente ter o controle sobre tudo e isso deixou você muito mal. É uma pessoa meio mandona, uma pessoa meio autoritária. Com isso teve o fim. Pra maioria das pessoas houve um final aí, tá? Mas eu vejo que essa pessoa tem amor por você e ela pensou com você hoje, ela pensou em você hoje com amor. Ela pensou com autocontrole emocional, pensou arrependida. Eu vejo que essa pessoa vai mudar o jeito dela ser porque tem muito sentimento por você, tem muito amor aqui, tá, gente? Essa pessoa tá ouvindo a intuição dela, vai deixar a paixão florescer, vai deixar o amor florescer. Tem amor, tem desejo, tem muita, mas muita saudade mesmo essa pessoa tem de você. Ela pensou em você com essa questão, com saudade, com amor e com desejo. Desejo de reconciliação também, porém, ela sabe que ela errou com você e a reconciliação vai realmente depender de você, né, gente? Vai ficar nas suas mãos aí pra saber o que você vai fazer. Essa pessoa te procura, tá? Gratidão, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário e obrigado por fazer do nosso canal um sucesso. O que é isso? O que é isso? Obrigado.